Programa Seu Clique Quem dá conta da fofura que é o Theo Lucas Ele tem somente 5 meses e é filho da Ariana que mora em Marcos Moura A Raquel não pode dizer que não tem com o que se entreter durante esse isolamento Ela tem 3 pitoquinhos cheios de energia em casa O pastor Senhorzinho Miranda mandou um abraço para todos da Assembleia de Deus Renovo em Tibiri 2 Isabela e Mariana são primas, Bela mora no bairro dos Ipês e Mari em Mangaveira A Laura de Riachão do Poço foi para a frente do espelho e garantiu o clique A pequena Lorena é lá de Campina Grande e é o xodó da mamãe Rafaela Olha só que gatona é a Jennifer que mora no Jacaré Beijo para a Daiane e a Sandra, mãe e filha que moram no Valentina O Gerson está sempre ligadinho aqui no Com Você Assiste TV e fica no chamego com o gatinho de estimação Ele mora em Mangabeira 8 Família em festa, Alex, Davi Lucas, Adriana e Arthur Eles são do bairro dos Novais A Stephanie tem 11 aninhos e é filha da Ninha Ela tem uma irmãzinha tão fofa quanto ela, Micaele E o Arthur de Baie todos os dias está aqui no Com Você Olha...